Esse é o C15 da C.O. Tá lançando a nova... Esse é o Mingordilão. Tá traficando xereca, né, mozaabondo? Ela desculpeu meu fogo Quisudo papa usudo Ela desculpeu meu fogo Quisudo papa usudo Vira mortal batendo biquidão Cagou no meu pau, sumilo feito Vira mortal bati no biquidão Cagou no meu pau, sumilo feito Vira mortal bati no biquidão Cagou no meu pau, sumilo feito Vira mortal bati no biquidão Cagou no meu pau, sumilo feito Tum 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 Já te falei piranha que eu gosto muito de tu Ela faz acrobacia e cai de boca no peru Ela faz acrobacia e cai de boca no peru Ela faz acrobacia e cai de boca no peru Ela faz acrobacia e cai de boca no peru Ela faz acrobacia e cai de boca no peru